5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Tomando o ponto. Relaxem. Eu não conto. Vamos lá. Tirem no objetivo. Estão cercando o objetivo. Juntos com o seu redor. Preciso de fuga. Objetivo A. Capturar. Escote a carga. Mantenham a carga em movimento. Objetivo A. Eu estou batida! Vamos! Vamos! Eles estão voando! Temos contato visual. Inscreva-se no canal! O fogo é a sua carga! Abra um fogo! Mete para o nervado! Valdade! Estou em chão! O fogo vai esquentar! A carga chegou ao ponto de controle. Tranquilão! Sinalizador em posição de transformação. Solta uma tida! A bomba é a perda do marcelo! Aperta o barco! Aperta o barco! Aperta o barco! O que? Fale! Desenvolvimento do transportador! Tem transportador que em deslocácia! Desenvolvimento do transportador! Venha comigo! Chega lá! A carga parou. Vamos fazer ela se mexer. A carga parou. 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 O que é que você fez? Porra aí! Pra onde você foi? Vou botar uma coisinha mais adequada. De volta à luta! Quem tem que desligar, você? P衝! Tem que desligar você! Faltam 60 segundos. Tchau, tchau. Aguenta aí! Estão chamas! O seu poder está acabando. Tá tomando e recomeando. Partida concluída. Ponto ação final. 3 a 0. Vitória! Jogada da partida. Abra um fogo! Pode preenervar, Noob. Sabade, King. Épico! Missão cumprida. Ponto ao final. Workshop 2 Andes Vila! Parola! Tapada! Todo aplicação! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo vai esquentar!